Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com API na Binance. Então, meus amigos, a Terra Luna ultrapassou o Ethereum, tá? Então as moedas antigas, na verdade, no contexto geral, estão começando a cair, porque, simplesmente, a gente tem moedas novas com funcionalidades muito melhores, com opções de trabalho muito melhores, muito mais vantajosas. Então, o Bitcoin, o Ethereum e tal, eles têm o que a gente chama de adicional de senhoridade. E elas valorizam e são referência ainda porque elas vieram primeiro, tá? Ponto. É isso, é como se fosse um respeito ao mercado. Quem vai entrar nas criptomoedas, o cara nunca trabalhou, ele provavelmente vai começar com o Bitcoin. Existem suas exceções, mas a regra é que ele começa pelo Bitcoin, vá para o Ethereum para depois ir para alguma outra moeda, tá? E, aos poucos, esse usuário vai ganhando maturidade e tal, e ele começa a equilibrar de uma melhor forma. Então, só para a gente entender, em relação ao CoinMarketCap, a Luna ainda está aqui em sétimo lugar, né? Vai que, de repente, na hora que você está assistindo esse vídeo aqui, ela pulou para sexto, né? Pode acontecer, né? Mas, como você pode ver, Bitcoin e Ethereum continuam aqui nos primeiros lugares. Avalanche subindo, 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 né? O mercado todo está em queda na hora que eu estou gravando esse material aqui. E, pessoal, então vamos ver aqui, ó. A criptomoeda Terra Luna ultrapassou o Ethereum e se tornou o segundo token mais alocado no serviço de stake, base das criptomoedas que utilizam o consenso de prova de participação. A ultrapassagem aconteceu graças ao aumento do preço da moeda nativa da Terra Network. Agora, o stake da Luna possui a segunda maior presença nos pools de liquidez de mercado, perdendo apenas para a Solana. Então, só para a gente ter uma ideia, ó, Solana são 40, o equivalente a 40 bilhões de dólares, Ethereum, segundo lugar, a Luna com 30 bilhões, e em terceiro lugar, o Ethereum com 28 bilhões. E os dados revelam que cerca de 41% de todos os tokens Luna em circulação estão sob stake, cujo rendimento anual pode chegar a 7% na Orion Money, por exemplo. Mesmo assim, a capitalização de mercado do Ethereum é muito maior, chegando a 340 bilhões, enquanto a da Luna fica em torno de 33,1 bilhões. Então, a capitalização do mercado da Ethereum é expressivamente maior. Só que tem muito, mas muito, mas muito mais gente fazendo staking de Luna do que de Ethereum. Isso que é algo impressionante. Você faz stake de Luna? Você acredita no potencial dessa moeda? Coloca aí nos comentários. Até mais!